Rodrigo, vê Luiz Carlos beijando Lídia Ninguém me contou, não, não adianta você negar, porque eu vi E nesse pode ter o caminho livre para viver seu grande amor Escuta, Rodrigo, pelo amor de Deus Sai daqui! Vá pra ponta! Nesta terça, seis da tarde, Anjo Mal Quem tem Globo, tem tudo